Tchê 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 galera do canal Tubarão 2018 Como vocês estão? De boa? Tranquilo? Favorável? Comenta aí embaixo aí E também deixa o seu like Se inscreve no canal aí Diz como vocês estão E o que vocês estão achando no canal aí Deixa o like aí Joinha Se inscreva aí Canal Tubarão 2019 Ok? Se inscreva Obrigado Boa noite Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa noite Boa noite Se inscreva Tô tranquilo Tô favorável É mesmo É o meme lá Teve um meme esses dias atrás Tem o cara brigando lá O cara brigando na rua O cara tava brigando Vem Tá tranquilão? Tá tranquilão? Tá tranquilão? Então vem Tá tranquilão? Tá de boa? Tá tranquilão? Tá só Coisa doida né Então se inscreva no canal aí ó Tchê Obrigado É nóis no canal Tubarão 2018 Se inscreva Eu torço pro Londrina O time do meu coração Londrina Sport Club É nóis na vida Tchau Obrigado Fui